Laura Monteiro de Araújo Laura Monteiro de Araújo Comunidade Santa Luzia Comunidade Santa Luzia Botafogo, Botafogo do Puru Puru Adeilton Vendedor Adeilton Vendedor Adeilton Vendedor Você é Adeilton? Cadê o rapaz? É você que tá entregando? Então foi a letícia R$50,00, tá? Lá do Puru Puru Próximo prêmio é a Maria Aparecida Anjos, prêmio surpresa Isso, vizinha ganhadora Foi Juliana Maite Juliana Maite É o quinto prêmio, tá? Juliana Maite Tá bem? Divino Espírito Santo Posso ver? Sim É, o quinto prêmio, prêmio surpresa Agora Prêmio número 6 Maria Juvenilza Castro Deu R$100,00 Deu R$100,00 Deu R$100,00 Lidiane Mota Lidiane Mota Lidiane Mota Lidiane Mota Lidiane Mota Vendedor Amassurini Próximo prêmio É o prêmio de número 7 Doado por Garcia Castro 50 reais Ganhador Jefferson Mendes Vendedor Teco Jefferson Mendes Vendedor Teco Comunidade Jabuti Jabuti É o prêmio de número 8 Professora Maria Lúcia doou 50 reais E o nome da ganhadora Raimunda Rodrigues Vendedora Mulani Raimunda Rodrigues Comunidade Nossa Senhora de Fátima Puru Puru Por quê? Prêmio de número 9 Márcio Monteiro Pacote de refrigirante O ganhador Alcinei Livramento Alcinei Livramento Comunidade Livramento Comunidade Livramento Vendedor Um pacote de avião doado pelo Márcio Monteiro Comunidade Livramento Comunidade Livramento Comunidade Livramento Por favor, representante aqui Dona Maria Vendedor Alcinei Livramento Cadê representante? Por favor, ouvi logo Dona Maria Vou ouvi logo aqui pegar o brinde do seu esposo Com certeza Meteu? É o brinde de número 10 Manoel Rodrigues Manoel Rodrigues 50 reais O ganhador foi Amaral Rodrigues Comunidade Nossa Senhora de Fátima Apurupuru Amaral Rodrigues Amaral Rodrigues Amaral Rodrigues Amaral Rodrigues 50 reais Vendor número 10 Prêmio de número 10 Prêmio de número 11 Hudson Macné Doou 50 reais A ganhadora foi Luísa Vasconcelos Porque é a mão da comunidade Provincial Amaral Rodrigues Muito obrigado Obrigado.